Muito bem, já estamos de volta com o TV Man News desta quarta-feira e já já uma entrevista muito legal com a Mirna Dias, ela que é conselheira de administração da Sicred. Vamos falar aí de uma iniciativa muito interessante, tenho certeza que você vai gostar. Mas antes vamos falar de política. Não é isso, meu querido Josiel, e quem traz os detalhes sobre a convenção dos partidos é o nosso querido Viderlan Araújo. Acompanhe. Nós estamos na sede do Ministério Público do Trabalho, nós vamos trazer notícias a respeito do que o Ministério Público tem executado com a proximidade do período eleitoral, principalmente na orientação quanto ao comportamento dos partidos políticos e nas questões relacionadas ao trabalho infantil. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com a Procuradora do Trabalho, Virginia Ferreira, ela que é da Corde Infância. E, Procuradora, muito obrigado por nos receber inicialmente. O que é a Corde Infância? Bom dia. Bom dia. A Corde Infância é uma coordenadoria especializada dentro do ramo do Ministério Público do Trabalho no combate ao trabalho infantil e proteção do adolescente trabalhador. O combate ao trabalho infantil é uma prioridade da nossa instituição e nós nos especializamos nessa questão e, no caso específico, nós remetemos notificações recomendatórias para todos os diretórios de partidos aqui de nossa capital, para coibir a utilização de trabalho infantil na distribuição de santinhos, panfletagem, bandeiras. A gente está querendo evitar que essa prática se repita, que já aconteceu em outros anos. E fizemos essa recomendação e esperamos que os partidos e os candidatos a cumpram, porque é um compromisso já do político de respeitar a Constituição Federal, que proíbe o trabalho infantil. O trabalho só é permitido a partir de 16 anos e, na situação de rua, só é permitido a partir de 18, o que é considerado uma das piores formas de trabalho infantil. A criança nas ruas já exposta ao tráfico de drogas, à exploração sexual, a risco de atropelamento e a situação de ficar sob sol, sob chuva. Isso tudo é prejudicial à saúde e deve ser evitado, não deve ser permitido o trabalho infantil nessa situação. Agora, doutora Virginia, a respeito do comportamento dos partidos, é comum nesse período eleitoral o Ministério Público do Trabalho receber muitas denúncias desse sentido de trabalho infantil, principalmente quanto à distribuição de santinhos nos semáforos. Já aconteceu. Em anos anteriores, nós recebemos denúncia e, dessa vez, emitimos essa recomendação para os partidos e esperamos que seja cumprida. Caso não seja cumprida, pedimos para a sociedade, para todos os cidadãos que verificarem essa prática, que denunciem ao Ministério Público do Trabalho. Nós estaremos fiscalizando também para que não se repita essa situação e que nós possamos ter um pleito normal, eleitoral, que seja utilizada a mão de obra de adultos. Tem tantos adultos aí precisando de um ganho diário. Então, que os partidos, os candidatos, contratem adultos. Última colocação. Quais as sanções penais que o partido pode sofrer, se for flagrado cometendo esse tipo de crime? Não serão sanções penais, que nós temos no âmbito da Justiça do Trabalho, mas nós iremos tomar medidas em busca de indenizações, tanto dos partidos quanto dos candidatos. E também, caso sejam empresas terceirizadas, contratadas, empresas de marketing contratadas para esse tipo de serviço, também será responsabilizada. A responsabilidade de proteção das crianças é de todos nós, do poder público, da sociedade, da família. Então, nós não admitiremos essa prática e iremos buscar responsabilização. Trabalho da cor de infância, né? Muito obrigado. A procuradora do trabalho, a doutora Virginia Ferreira, que trouxe essas ações que o Ministério Público está desenvolvendo para poder disciplinar os partidos. Isso é uma situação já considerada até uma prática tradicional que o Ministério Público vem realizando, agora de uma maneira mais intensa, porque é estabelecido na lei, está estabelecido na lei e fazer cumprir a lei talvez seja o principal intuito e com toda certeza. Os partidos precisam filtrar bem essas empresas, principalmente terceirizadas, para realizar essas ações de campanhas eleitorais e não envolver as crianças, porque trabalho infantil é crime, já tem campanhas sendo lançadas, o próprio Ministério Público do Trabalho também já lançou campanhas e muitas campanhas através dos veículos de comunicação, mas parece que ainda existe essa prática aqui no Brasil. Imagens de Chico Nogueira, Víder Laraújo, para a TV Mar, canal 25 na NET. Muito bem, agradeço demais o nosso querido Víder Laraújo. Já são 8 horas e 48 minutos. Quero mandar um beijo muito grande para Priscila Anacleto, de Arapiraca, ela que é da TV Gazeta, está acompanhando o nosso programa, fazendo um trabalho muito importante no agreste do nosso estado e também, claro, no sertão alagoano. Gente, vamos falar de uma outra boa notícia. Hoje o programa está recheado aí de boas notícias. A Cicrede Alagoas seleciona projetos de responsabilidade social. Olha que iniciativa bem interessante. E para falar mais sobre isso, eu recebo aqui com muito prazer a Mirna Dias, ela que é conselheira de administração da Cicrede. Mirna, muito bom dia. Que bela iniciativa, hein? Como é que vai funcionar tudo isso? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, essa política de investimento social ou a responsabilidade social, como a gente fala na prática, ela já vem sendo praticada na nossa cooperativa desde o ano 2007. Então, já é um projeto antigo, 11 anos já. E assim, o nosso objetivo é fomentar projetos de ações sociais com uma verba que ela é destinada todos os anos na nossa Assembleia Geral. Então, todos os anos na Assembleia Geral, os cooperados vão lá e estimulam um percentual que vai ser viabilizado para esses projetos. Então, assim, essa política de investimento social, ela é inserida numa visão de longo prazo. Você vê que a gente já trabalha com isso há anos, né? Mas com foco na sustentabilidade e na missão da cooperativa, né? Que é, além de proporcionar soluções econômico-financeiras para os nossos associados, também contribuir para o desenvolvimento da nossa comunidade. Puxa vida, Mina, e isso tem foco em diversas áreas? Porque quando a gente fala em ações sociais, é tão amplo, né? Queria que você falasse também um pouquinho disso. Ele é bem voltado para o voluntariado, para a reciclagem de materiais, também para projetos que sejam voltados para a educação, para a cultura, para a assistência social e para o desenvolvimento local também. Tenho certeza que quem está em casa está falando, Mauro, pergunta para ela se eu posso participar, como é que as pessoas fazem para participar? Ó, primeiramente, tem que ser uma pessoa jurídica, sem finalidades lucrativas. Certo. Tem que estar de implente com as suas obrigações fiscais e trabalhistas e tem que ter indicativos de estratégia de sustentabilidade, né? Hoje em dia não dá, né, Mina, para a gente pensar no mundo mais sem essa palavra sustentabilidade, né? Exatamente. Vocês estão de olho nisso, né? Exatamente, muito, muito, muito. E para participar tem que fazer uma inscrição, como é que funciona o protocolo, vamos dizer, a parte burocrática do processo? Para as instituições que têm o interesse, elas têm que entrar no site da cooperativa, certo? As inscrições são até o dia 30 de julho, agora. Pouco tempo, hein? É, no site está todo o regulamento e todas as informações, certo? E, assim, depois que o projeto chega para a gente, ele é avaliado, certo? É super sério e super organizado. Ele é avaliado por um comitê de responsabilidade social. Depois disso, ele é validado. E aí, sim, são pedidos os documentos necessários, né? Que aí a gente vai verificar se a empresa é uma empresa idônea, se a gente pede as notas. Então, assim, é tudo bem claro mesmo. Puxa vida, ó, você que está acompanhando o nosso programa, então, até o dia 30. Vamos colocar aí na tela, por favor, Josi, o site. Vou repetir para vocês aqui, olha, www.secredi.com.br barra Alagoas. Até o dia 30 deste mês. Então, falta pouco tempo. Agora, um detalhe importante que eu quero tratar, Mina, as pessoas que estão acompanhando o nosso programa, já está aí na telinha para você, o site, todos os detalhes estão aí no site. Agora, Mina, quem é de outros municípios? Também pode participar ou é só para Maceió? Não, para todo o estado de Alagoas, certo? Inclusive, já foram, em outros anos, contemplados projetos em Penedo, em Arapiraca, Palmeira dos Índios. Agora, no ano de 2017, foi contemplado um projeto da Maria Oliveira Ferro, que é uma fábrica de hóstia e que a verba é toda revertida para os usuários de drogas, para a recuperação desses usuários de drogas, né? Então, nós viabilizamos uma máquina para a fabricação de hóstia e um armário para guardar essas hóstias. Puxa vida. É bem legal esse projeto dessa médica lá de Palmeira. Que bacana, olha aí. Até vou fazer para o meu programa de empreendedorismo Alagoas Empreendedor. Já tem, viu, Suzy? Já tem uma pauta aí para a gente fazer. Mina, eu queria que você falasse um pouquinho da tua satisfação pessoal de participar de algo tão importante que muda a vida de muita gente, né? Ah, com certeza, com certeza. É muito gratificante. Todo o conselho de administração da cooperativa tem esse projeto como um xodô, está entendendo? É muito bom. A gente vai lá, vê que a coisa funciona, vê que a gente está fazendo crescer, está entendendo? Está fazendo a nossa parte. Então, assim, é muito prazeroso. Que legal. E vendo o brilho nos teus olhos aqui, a gente tem certeza disso. Gente, eu quero agradecer demais a presença da Mina Dias, ela que é conselheira de administração da Sicredi e trazendo aí essa iniciativa, já que a Sicredi Alagoas seleciona projetos de responsabilidade social até o dia 30, viu? Então, vamos repetir o site para você. O nosso querido José vai colocar de novo na telinha www.cicredi.com.n e no final nn, duas vezes, é .com.br barra Alagoas. Muito fácil na telinha os detalhes. Mina, muito obrigado pela presença e volte mais vezes. Obrigado por você, hein? Obrigadão. Gente, vamos fazer o seguinte, um rápido intervalo, enquanto eu me despeço aqui da Mina, um beijo também para a Suzy, que faz todo o marketing lá da Sicredi. Comunicação é com ela. 8 horas e 55 minutos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí